Mais uma etapa da mentoria do nosso querido Piazzarolo. Pessoal, só pra quem não sabe o que é esse vídeo, do que faz parte dessa série aqui que eu tô falando de mentorias, a gente tem feito aqui nesse canal várias mentorias acompanhando a criação de imagens do começo ao fim. Então a gente já tem mentorias gravadas desde a etapa de briefing até a etapa de render final, polimento, post-north station. É uma grande festa, tá? Eu recomendo que vocês acompanhem as mentorias e conheçam as outras que já aconteceram, porque tem vídeos muito legais. Todas as playlists estão na nossa front page ali do canal. Você pode encontrar todas elas lá. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Pedro Piazzarolo, que tá fazendo uma cartinha, algumas cartinhas, na verdade, de Hearthstone, fanart de Hearthstone, e eu tô tentando fazer essa direção aqui pra ele, beleza? Seguinte, vamos ler primeiro a mensagem e depois a gente conversa com ele e olha a produção da semana, tá? Já tô vendo aqui que tem bastante coisa nessa produção. Mas enfim, vamos lá. Opa! Salve, salve! Nessa semana arrumei a Ghost Trap e limpei as Thumbs. Mas o que realmente foquei nessa semana foi em brincar bastante com as cores de forma que a composição ficasse mais fácil de entender e combinasse com a cena. E não foi fácil. Beleza, então. Pedro Piazzarolo! E aí, Pedro? Tudo bom? Tudo. Legal, cara. Olha, eu já li o textinho de introdução, mas você não mencionou nesse textinho de introdução que posso abrir pro pessoal? Posso contar? É segredo? Ou eu posso revelar? O quê? Qual o segredo? Qual o doce? É, não sei. É uma coisa pessoal. Eu não sei se você me deixa falar isso ao vivo. Porque é uma coisa pessoal, né? Ah, pode falar. Posso falar? Não tem problema? Pode. Tem não. Cara, no meio da mentoria, Pedro Piazzarolo simplesmente fez uma cirurgia no olho, velho. Simplesmente, tá? Você está melhor? Eu estou, estou bem tranquilo. O procedimento é bem tranquilo, não é tão invasivo. Não. É só agoniante ver alguém mexendo no teu olho, mas fora isso... É, então, você tem que... Vamos descrever com detalhes isso? Porque, assim, você não precisava ter falado. Você podia ter falado, cara, foi muito sangue. Eu via o sangue jorrando do meu próprio olho. Como assim, cara? Meu Deus, que nojo. Ah, eu preferia ver o sangue do que ver o bisturizinho e uma pinça passando em cima do olho. Fala, ui, ui. Você fala, ai, moça, para. Moça, por favor, não arranha o olho, não. Só tenho dois. Mas você pode falar o que é que aconteceu? Só porque eu registro, né? Eu achei legal como o vídeo vai ficar gravado para sempre, para os seus netinhos assistirem em algum momento. É legal a gente registrar isso, né? É que eu fui fazer o exame para tudo mais de vista e eu estava com muita dificuldade de enxergar com o olho esquerdo. O que aconteceu é que eu fui diagnosticado com ceratocone, que é uma doença que deixa o olho mais afinalado, igual um cone. E isso prejudica muito a visão. Tá. Então, a melhor descrição que você pode ter de alguém que faz isso é como se você fosse ver um filme 3D, só que sem óculos. Então, fica tudo embaçado. Você não consegue ver hard edge ou quase nada. Ah, tá. E aí prejudica muito em muitos pontos. Tá. O que é feito para resolver isso, no meu caso, eu coloquei um anel, que é tipo uma ferradura onde ele vai empurrar isso e vai fixar, para ela não crescer novamente. Ah, tá. Beleza, mano. Ai, que bom que você está melhor já. Então, já no outro dia ele já estava me mandando coisa, produzindo e eu, mano, né? Demorei um pouco um delayzinho ali, mas, mano, vai descansar, tá ligado? Você não precisa fazer mentoria essa semana. Mas, enfim. Da hora que você conseguiu fazer as coisas, viu, Pedro? Vamos lá, então. Mas está explicado, viu, galera? Os outros desenhos dele é porque ele não estava enxergando. Entendeu a piada? Mas era verdade. Mas, enfim. Que bom que agora está melhor. Olha, até melhorou a qualidade. Está mais HD esses desenhos, hein, Pedrão? Ah, que beleza, hein? Vai explicando para a gente, por favor. A gente tinha falado sobre a Ghost Trap. Ela está muito tímida ainda. Podia ter mais tapes, mais tacados e mais quebra de tape. Então, eu tentei fazer isso. E outra coisa que você não tinha mencionado, mas quando eu estava refazendo, eu senti. Foi a quantidade de três lâmpadas. Que parecia muita lâmpada ali. E ficava muito detalhezinho. E reduzimos para dois. Para poder deixá-la maior, mais robusta. E mais parecida com a arte de Hearthstone. Isso. Aí eu separei. Eu fiz três testes de cores para essa Trap. Só para poder colocar no Color Test. Eu usei a dois porque eu achei mais tranquilo. E mais próximo. Tanto da Ghost Trap de verdade. E que funcionaria com a arte. É. Alguém teve que usar no cinema. Para gravar o filme que eu sei de pô. Você está com problemas aí na sua casa, pessoal? Com fantasmas? Eu concordo. Acho que essa dois aqui é a mais classicona, né? Legal. Sobre os testes de cor, eu sinto uma timidez ainda. Sinceramente, se eu visse de longe isso, eu não ia nem reparar qual que era a diferença entre eles, tá? Então eu não sei se você usou o modo Color para fazer o teste de cor. Mas talvez usar o modo Hard Light da próxima vez. Para que você possa também variar um pouco os valores, tá? Porque o metal azul, por exemplo, ele poderia ter ficado mais escuro. Você criar esses testes também sem variar só a cor realmente teria sido um pouco melhor. Mas olha, eu gosto dessa 6 também, viu? Eu acho que essa 6 funciona porque a lateral mais escura. faz com que os botões fiquem mais visíveis de longe, tá? De longe, eu ainda sinto que os botões estão um pouquinho confusos nessa parte lateral. E aqui, como a gente tem uma separação de valor claro e escuro, isso é muito importante para uma carta de Hearthstone, tá? Era o olho. Aí, pronto. Você já tem... Qualquer coisa que eu for falar, você pode... Não, mas era meu olho. Agora está tudo certo. Pode deixar aqui agora. Pô, nem enxergava, velho. Tinha 50% da visão só. Pô, pode crer, né? Mas, tipo assim, você lidava com isso de alguma forma? Tipo, você pintava fechando um olho? O que era? Não, eu pintava normalmente. Só que, tipo, é que eu usava óculos. O óculos não resolve o problema. Ele só ameniza um pouco. E você pinta normalmente. Só que você fica... Aumentei o grau. Porque esse problema surgiu do final do ano passado pra cá. Uhum. Tá. Então, foi muito rápido o que aconteceu. Então, quando eu fui ver, já estava esculimbado. Boa. Quer dizer, boa... Você entendeu? Show. E dessa aqui? É, show. O cara fala algo super pessoal. Beleza, beleza. E aqui? O resto, vai. Vai, vai, vai. Aqui, você tinha comentado que era pra limpar as Thumbs e tentar trazer um destaque maior no efeito. Isso. Então, é como você tinha comentado. Escurecer um pouco mais o fundo. E deixar o efeito ou um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais destacado com um shape interessante. Boa. É, então, aqui, galera, o que o Pedro tá falando é que a gente conversou muito ao longo da semana. Muito não, né? A gente conversou pontualmente ao longo da semana, ele teve algumas dúvidas e aí a gente já tentou resolver durante a semana mesmo, tá? Então, principalmente, o que me afetou vendo essa imagem é que o valor do fundo ser muito claro faz com que o efeito perca a potência, sabe? No contraste. Porque Hearthstone, cara, é puro contraste. Então, se a gente coloca isso em escala de cinza, percebe que a gente não vê a magia? A gente precisa ver a magia com mais destaque só nos valores. As cores, óbvio, elas são um elemento importante pra você criar contraste com cores complementares, por exemplo. Mas nos valores, percebe como a gente perde completamente essa visão dos raios aqui. Elas mesclam com o valor do fundo. E isso não é bom porque é um indício de que a leitura não está icônica a ponto de funcionar à distância pra uma carta de Hearthstone, entendeu? Mas é verdade, o Clédson tá lembrando aqui, ó, que você esqueceu da numeração. É importante deixar sempre... Não, eu deixei. Eu deixei a numeração, só que você clicou e aí colocou... Eu cliquei. Pronto, tá aqui, Clédson. Presta atenção. O Clédson não presta atenção. Pô, Clédson. Pô, Clédson. Aí não, velho. Tá fazendo bagunça aqui também, Clédson. Pô, é aqui, meu. A dica seria nessa aqui você ter A1 e A2. 2A, 2B, 3A, 3B, entendeu? Nesse caso aqui. Sim, sim. Mas beleza. O principal foco era deixar o efeito bem claro sobre o que está acontecendo. E aqui você já modificou um pouco o efeito pra parecer que ele tá sendo sugado. E eu gostei. Não era isso que eu tinha imaginado, pra ser bem sincero. Eu tinha imaginado realmente um efeito vertical. Eu até mandei pra você um GIF e o GIF... Eu deixei no lado, separado. Era esse efeito aqui, ó. Algo bem vertical pra parecer que ele tá sendo sugado. Aqui ele tá caindo, né? Nesse GIF aqui ele tá caindo. Mas a ideia era ser algo mais vertical pra mostrar que tem vários efeitos entrando de volta junto com o fantasma aqui, tá? Mas eu gostei desse efeito aqui, tá? Aí foi pra explicar o que eu tava fazendo. Que o 2 usei um redemoinho como referência, já que ele tá sugando tudo ao redor. Então tá tudo entrando como um redemoinho. E a D3, que seria algo mais vertical, seria igual aquelas imagens 3D que tem de linha. Que ele faz tipo um funil também, mas só que o funil não está rodando. Ele está apontando pro meio. Sim. Então foi mais ou menos usando essas duas referências pra elaborar esse efeito. Bem legal. E eu gostei dessa versão 4. Nessa versão 4, até pra gente ter mais destaque ainda do efeito, como a luz é vermelha... Mas isso tudo bem, porque a gente pode fazer no color. A gente pode escurecer um pouco mais a máquina e deixa só a portinha brilhando com bastante destaque e a luz vermelha. Então meio que vira uma cena meio avermelhada, bem escura. Porque o vermelho é uma cor naturalmente escura, né? Então a gente pode descer um pouco mais o valor. Mas não precisa fazer agora, tá tudo certo isso aqui como apresentação. E já tá bem legal, tá? Vamos lá então. Aí, fora isso, você criou aqui os testes de cor. Ah, você já fez o teste de cor. Caraca. Beleza. Isso eu não tinha visto ainda. Isso aqui é novidade pra mim. Uau. Uau. Nossa, esse seu 1 parece um 5 ao contrário. Que doideira, velho. Dos testes de cor, eu acho que claramente o B, pra mim, é o óbvio. Sabe? É o que se mais destaca. É porque ele é mais neutro, o fundo. Porque você basicamente mexeu no fundo, né? Pra color comp, eu acho que a gente poderia até dar uma reforçada um pouquinho a mais na temperatura geral da imagem. É como se você tivesse só mexido no... Jogou uma layer de color e viu se o azul é mais bonito que o vermelho. Só que nesse caso, pra mim, é muito óbvio que o B é melhor. Porque ele é mais neutro mesmo, sabe? Vamos terminar de ver tudo, na verdade? O que são as outras coisas? Aí, são só uns extras. É. São só a coisa extra que eu fiz, que foi o efeito que eu pensei que eu tava fazendo em azul. Eu falei, e se eu colocasse verde? Se ele se destacaria tão bem quanto o azul ou melhor. E o último seria sobre que eu senti que a cena estaria muito vazia. Talvez colocar alguns elementos pra trazer um storytelling mais interessante. Igual algumas cartas que tem, que não são todas que é só um artefato e efeitos. Algumas tem algumas coisas a mais, no chão, na mesa. E aí, eu tava sentindo um meio cru. Aí eu ia propor essa, tipo, ah, colocar alguns detalhes a mais. Você falou pra não aloprar, desculpa, eu não consigo. Eu gosto bastante dessa iniciativa. Falar bem a verdade, eu acho que é muito legal. Eu só não gosto dos elementos. Porque uma poção quebrada, uma poção, ela não me faz lembrar tanto, assim, de fantasma, sabe? Porque eu pensei fazer como se fosse, assim, uma sala de algum castelo, que o chão é de pedra. E que o motivo de ter tentado capturar o fantasma é porque ele tava fazendo alguma zona, alguma coisa assim. E já que seria um elemento de Hearthstone, eu coloquei a poção. Então, poção, a rodinha ali de cima pra fazer referência ao Luigi's Mansion, fazer um tapetezinho pra destacar o chão. Aí, tentar trazer coisas que colaborassem com a ideia do caça-fantasmas e essa ideia de fantasmas. Acho que daria pra trocar os elementos. Eu realmente não gosto de poção, especificamente. Porque acaba chamando um pouco a atenção. E na pintura, vai ter que ter contraste pro material. Aí tem um aspirador aqui que quebra... Parece um aspirador, não sei se é realmente um aspirador. Mas aparentemente é um aspirador que quebra a ideia de que é um castelo antigaço. Você entende? Parece um pouco aleatório os elementos. Eu não sinto uma coesão ainda. Eu acho que a gente poderia realmente trocar. Pode ter o tapete, mas o tapete pode estar um pouco mais evidente. Eu não gosto dele estar cortando certinho na quina da portinha. Então, tá muito certinho. Tá tudo muito perfeitamente colocado assim, sabe? Tá tudo muito assim, ó. Então, quem sabe o tapete tá levemente assim. Eu não sei, cara. Talvez seja mais fácil a gente não usar os elementos, viu? Tô pensando aqui. Eu gosto da ideia de você complementar o storytelling, mas eu acho que até pra essa carta, pra você ter um foco maior no que você já tá fazendo, a gente pode só cortar essa ideia aí e ir pro mais simples mesmo? Podemos. Ainda mais que vai ser quatro cartas. É. Mais ou menos. Um, dois, três e quatro. Você vai reaproveitar muita coisa, vai. Vai. Não vem com esse papinho agora, vai. Reclamando. É, me pagou por uma, me... Pede quatro cartas, meu. Se alguém do chat aí, nos comentários, der alguma ideia muito legal, quem sabe? A gente pode voltar, mas eu acho que é mais fácil a gente ir pro padrãozão mesmo, pro simples, até pra não confundir mais, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só cropar aqui e eu queria tentar buscar por algumas mudanças simples, especialmente no color. O que eu gosto de fazer é já ter um pouco da visão da iluminação e eu sinto que você pintou de um jeito muito genérico a luz do objeto. Então, por exemplo, a gente não tem uma influência da luz verde batendo nos metais. E isso é uma coisa que pra mim seria muito importante, sabe? Tipo, isso aqui tem que estar refletindo o verde, porque a nossa fonte de luz é o verde aqui. A gente tem uma luz principal vinda de cima, na verdade a gente tem uma fonte de luz vinda do meio aqui, que ela tá fazendo essa projeção de sombra nas pedras. Mas a gente não tem realmente uma emissão de luz aqui. A gente pode fakear? Pode. Mas eu acho que seria mais interessante você não criar uma sombra tão projetada assim. A gente pode fazer ela mais como se tivesse um spot de luz em cima iluminando aqui. Porque agora parece que a arma tá emitindo uma luz. E se não for uma luz verde, como aparentemente realmente não é, eu acho que é melhor não fazer, sabe? Tem até umas pedrinhas que estão verdes, mas aí eu fico na dúvida. Tipo, isso aqui é intencional ou isso aqui foi sem querer? Sabe? Não, é que foi sem querer. Porque quando eu coloquei a luz da lâmpada, eu já tinha feito maior e já tinha aproveitado pra fazer um overlay. Provavelmente as pedrinhas pegaram essa luz sem querer. Então eu não vou mentir aqui. Não, não minta. Não mente pra mim que eu descubro também. E se mentir pra mim, eu sou rancoroso e das duas uma. Ou eu te caço ou eu não falo mais com você. Então não minta pra mim. Meu querido. Então o que eu tava falando é o seguinte, ó. A gente poderia dar uma escurecida nas laterais aqui. Certo. Até realmente tirar a informação dessas partes mais laterais, escurecendo, pra trazer a ideia do valor da sua composição tonal ali. Isso pode até ser mais colorido. Então a gente pode até trazer já no Multiply uma cor mais esverdeada, mais amarelinha, pra dar a temperatura correta na imagem. Porque o Color Composition, pra mim, e isso tá lá no aulão de Color Composition que está disponível na área de membros. Ah, garoto. Ela é uma pré-visualização do render. Entendeu? Então se você só testa se a cor é bonita ou não, e não testa muito, tipo, o efeito do material, eu acho que a gente tá meio que gastando um tempinho precioso. Ó. E que você vai ter que mexer de qualquer forma, entendeu? Então meio que você fazer essas cores agora, sem prever a iluminação, na minha visão, é um pouco inútil. Você vai ter que voltar completamente e testar de novo os valores e testar de novo as cores pra você chegar mais próximo do resultado final da carta, sabe? Você entendeu o meu ponto, assim? Sim, sim. Vou criar aqui uma Layer de Screen pra tirar um pouco de informação também dessas linhas. Uma outra coisa, essas linhas estão um pouco carregadas pra etapa de Color. Então uma dica importante, já nessa etapa, tira a linha. Ou pelo menos, diminui bastante a opacidade dela. Pra que você possa, já, desde já, saber se você vai precisar trabalhar alguma oclusão, alguma sombra, algum agrupamento específico. E que a linha tá tirando de você essa percepção, sabe? E a linha faz muito disso. Ela meio que funciona como oclusion, ela funciona como separação de dois objetos. Que como você não vai ter isso no resultado final da pintura, se você não planejar agora, meio que você vai ter que resolver depois. Ó, então eu começaria fazendo os ajustes assim. Essa Layer nova de Screen que eu vou criar, ela vai servir também pra gente colocar um pouco mais de verde. E aí a gente pode voltar iluminando um pouco os metais. Talvez, ó, trazer um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. E isso tudo porque esse Color vai precisar ser diferente do último. Porque no último, a gente vai ter que fazer algo bem diferente. Então, por exemplo, aqui a gente já faria com cores bem mais quentes, né? Então, por exemplo, eu faria algo assim, ó. Nossa, Marco, você está louco? Calma. Saber o Labies. Eu faria já com que toda essa parte aqui crie um foco muito maior pra essa presta iluminada, assim, sabe? E pros efeitos. Se você tem tudo muito claro, a gente perde completamente essa ideia do efeito das partículas azuis voando e tal, entendeu? Então eu vou até pegar uma Layer, eu não sei se vai ser Color Dodge ou de Overlay, mas eu vou voltar com uma Layer, tentando trazer um azul mais escuro pra trazer uma certa complexidade nesse ciano que você criou aqui, ó. Porque agora você usou um ciano, que é claramente uma cor legal pra esses efeitos e tal. Só que o problema é que o ciano puro, ele não tem tanta riqueza cromática na transição do claro pro escuro. É meio que só claro, entende? Então o que eu gosto é de ter o ciano no centro desse efeito, no centro da magia. E na borda dessa magia, a gente tem uma transição na Matiz também, não só no valor. Ela só não vai escurecer do nada. Ela vai escurecer transicionando na Matiz. Então é como se a gente tivesse aqui no ciano transicionando pra um azul um pouco mais escuro. Isso geralmente faz com que as nossas pinturas de efeito fiquem muito mais interessantes, com cores mais vibrantes, sabe? Isso não é uma regra, mas é algo que sempre funciona. Se você pegar qualquer carta feita ali pelo Mike Azevedo, pela Caroline Gariba, pelo Rafael Zanquetim, qualquer artista aí que já fez coisa pra Hearthstone em nível profissional, assim, top de linha, você vai ver que a galera usa muito desse recurso, sabe? E aí o ciano, ele vai ser meio que pontualmente a fonte de luz. Mas ela vai decaindo pra algo mais escuro, naturalmente, só que ela decai transicionando na Matiz e fica muito mais legal. Geralmente o Color Dodge funciona bem, o Linear Dodge também funciona bem pra você fazer isso. É que eu não quero trazer muito de violeta aqui, porque eu acho que você quer ir mais pra uma linha de ciano e o violeta vai exagerar muito. As partículas estão bem grandes, olha como a gente vê de longe com esse glow, né? Mas talvez também trabalhar nesses pequenininhos, que são mais pontuais, que eles vão dar um corpo legal pro efeito, né? Se tiver só efeito grande, perde um pouco do impacto. Então é legal a gente ter uns mini efeitinhos, uns mais distantes também. Olha a diferença. Tô vendo. Eu vou até criar uma Layer de Overlay, que eu queria trazer um pouco mais desse vermelho pro resto. E a ideia aqui não é que eu quero fazer o Color pra você, eu só quero te mostrar as possibilidades, viu? Até pra chamar mais atenção pra esse azul, ó. E como essa luz é bem forte, e ela é a única fonte de luz aqui, principal, fora esse azul, a gente pode gerar um contraste muito legal. E essa primeira a gente pode até exagerar o verde, quem sabe? Até pra trazer mais diferença. Ó, fazer com que realmente esse verde esteja iluminando o resto. E aí a gente cria claramente, de longe, uma transição das nossas cores. Ó, a última coisinha aqui, a mesma coisa pra esses efeitos aqui. Ó, trazer um pouquinho desses efeitos de Linear Dodge na magia. Olha de novo aquela riqueza cromática que eu tava falando, ó. Sim. Ó, Linear Dodge é maravilhoso, cara. E eu não tô pincelando super forte, eu tô só dando uns toquinhos na tablet pra fazer isso. E até aqui, eu vou trazer um overlay pra escurecer um pouco o resto. Só pra não ficar muito claro também, porque Hearthstone a galera não gosta muito. Eu não sei como é que tá a direção de arte hoje em dia, porque já faz muito tempo que eu trabalhei pra eles. Mas antigamente eles não gostavam de usar branco, né? Então a gente precisa realmente trabalhar com o ciano e até um azul marinho, alguma coisa assim, ó. E aí deixa o ciano um pouco mais escuro, um ponto mais distante. Deixando o ponto mais claro dessa carta no centro real, assim. Então todo o resto você dá uma escurecitinha. Acho que pode ser legal. Escurece um pouquinho. E aí é bom que vai ajudar no ponto focal. Vai ajudar muito isso no ponto focal. Exato. Nesse caso aqui, como a gente tá muito próximo do centro e tal, aí eu acho que vale a pena você usar um pouquinho mais, ó. Eu caminho um pouquinho mais pro verde. Vou clarear levemente, sutilmente. E aí você pode criar o centro, o redemoinho, né? Esse redemoinho aqui, ó. E aí trazer os raios principais saindo daqui. Mas de novo, pra hierarquia ficar bem evidente. Então a parte mais clara dessa carta vai ser o centro. Eu até tiraria um pouco de informação da onde tá claro em volta. Escureceria um pouco aqui, ó. Porque Hearthstone é 100% leitura, tá? 100% leitura. Pensa sempre nisso. Quando você for fazer fanart pra Hearthstone, cara, não importa muito necessariamente, né? Claro que importa. Mas não necessariamente não importa estar tudo perfeitamente coerente com a natureza e tal. Sabe? É algo fantástico. Então dá pra quebrar as regras. Não precisa se prender tanto. É. E essa regra principal é a leitura. Tem que ter uma leitura muito boa de longe. De longe, de longe principalmente, cara. Nossa. Ó, vou tirar todo esse branco que você fez aqui de alto contraste, ó. Eu vou matar um pouco esses contrastes pra que o efeito fique extremamente eficiente aqui, ó. Na leitura. Olha de longe. Principalmente de longe. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Então eu quero realmente que a gente distancie as artes. Olha como elas parecem a mesma coisa de longe. Claro, né? Nas suas devidas proporções. A gente consegue entender que tem um raio ali e tal. Mas olha que legal. Como a gente consegue distanciar. Até em questão de temática, a gente entende o nível que tá aquela carta. Entendeu? Essa que tem que ser a mentalidade. Beleza? Perfeito. E faz completo sentido. Só pra gente finalizar, eu só daria uma limpada também nessas lágrimas que, tipo assim... Apesar de eu achar engraçado, eu acho que isso vai te complicar quando você tirar a linha e tentar renderizar isso, cara. Vai ser complicado de um jeito meio desnecessário. Você pode colocar, tipo, um pouquinho num olho, mas isso aqui parece parte do design dele, sabe? E de longe vai ficar bem complexo. Vai parecer uma pálpebra branca estranha, sabe? Então, deixa mais simples. Dá uma limpada. Eu acho que já tá engraçado sem isso. Não precisa. Isso aqui já é um excesso, sabe? Entendi. E a gente tinha combinado de, talvez, colocar o pezinho dele aqui, né? Seria esse aqui, o pé dele? É, eu tinha feito, só que eu coloquei muito blur. Aí ele se desfez. É, ele deu uma sumida, né? Talvez você possa deixar um pouco mais evidente, tá? Sim. O pezinho mais pra fora dessa silhueta. Eu acho que é isso, tá? Fez sentido pra você, Pedro? Tem alguma dúvida? Nenhuma. Pelo contrário. Agora, eu realmente entendi que eu tinha visto o vídeo do color thumb e tudo mais. Achei que tinha aplicado pelo menos no início, mas só joguei cores ali e não apliquei direito. Mas assim, isso já vai funcionar na maior parte dos casos, tá? É que eu, particularmente, sou muito chato com essa etapa e eu gosto de puxar um pouquinho mais. Porque eu sinto e eu compreendo que se você passar bastante tempo nessa etapa, a parte de render, ela vem assim, ó. Ela vem muito, muito simples, tá? Que você vai basicamente fazer um polimento ali. Que, por sinal, essa quinta-feira, galera, só pra deixar claro, ó. Essa quinta-feira, dia 18, vai ter o aulão para os membros do YouTube sobre render. E o meu render é exatamente isso que eu tô falando. Que é a transição da etapa de color thumb pra etapa de render final da imagem pra você poder entregar pro seu cliente. Então, a gente vai falar muito disso nessa próxima quinta-feira, às sete horas da noite, na área de membros. Apenas para membros, que tá disponível aí por R$19,90. Você tem acesso a todas as aulas que já aconteceram, todas as lives exclusivas, a um monte de recurso. E vai ter essa aula muito legal, super importante, que a galera tá esperando há bastante tempo, tá? Quando esse vídeo já sair, essa aula já vai ter acontecido. Então, eu convido vocês a conhecer a área de membros, que já tem todo o meu processo de ilustração aprofundado. é a parte teórica, parte mental, de pensamento por trás de cada uma dessas etapas que a gente tem feito aqui nas mentorias também. Beleza? E que a área de membros também possibilita isso aqui de acontecer. Tá bom? Então, todas as mentorias é graças a todos os membros do YouTube. Então, ó, um beijo pra todos os membros. Muito obrigado por vocês financiarem indiretamente essas mentorias que estão rolando aqui. Beleza? Obrigado, membro do YouTube. É isso aí, é isso aí. Cara, essa é a mentalidade. O que eu espero pra próxima semana, então, é basicamente você fazer com talvez um pouco mais de calma até. Pode passar a semana toda, aproveitar aí que você tá recém-operado do olho. Passa bastante tempo aí fazendo com calma essa etapa, porque, de novo, quanto mais próximo você conseguir ter uma pré-visualização do render final, o render final meio que não precisa acontecer, pra ser bem sincero. ele é muito mais uma lapidada ali, um polimento, tá bom? É isso. Fechou? Fechou. Perfeito. Fechamos, então. Valeu, Piazza. O pessoal reclamou ali, ó, que eu chamei de Pedro, mas eu chamo as pessoas pelos nomes delas, tá? Então, Pedro, muito obrigado. Valeu pela produção, cara, e pelo empenho que você tá tendo aí nessas últimas semanas que, cara, você tava com o olho operado desenhando. Imaginem isso. Imaginem isso, tá? Brigadão. Quer recados finais, alguma coisa assim? Ou só partiu? Ah, não quero falar nada pra ninguém, não. Tô aí querendo me agredir gratuito, falar mal aqui. Beleza, então. Valeu, Pedro. Um beijo pra você. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.